Como criar um livro aqui no Lightroom? Antes de começar isso, esse assunto, eu quero dizer o seguinte. O Lightroom, então, ele te dá uma opção para criar um livro para o serviço Blurb. O que é esse serviço Blurb? Você cria um livro aqui no Lightroom e envia, então, para o serviço chamado Blurb. Eu estou com a página aqui aberta e é cobrado em dólares. Eles têm já uma página em português, eles já atendem o Brasil, mas é tudo cobrado em dólar e eu não sei exatamente de onde eles mandam esse livro, se tem uma impressão no Brasil. Eu acho que não, tá? Então, tem umas opções aqui e você pode criar diretamente no Lightroom para cá, tá bom? Beleza, aqui tem preços, tem as opções disponíveis. Então, tá. Primeira coisa, então, para a gente criar um livro, eu estou aqui no modo Biblioteca e o interessante de você fazer, então, aqui é criar uma coleção com todas as fotos que você vai incluir no seu livro. Tá, então, eu vou selecionar essa foto aqui e vou lá no finalzinho das fotos do cachorrinho e vou clicar com Shift pressionado e aqui no modo Biblioteca eu vou em Coleções e vou criar uma coleção chamada Cachorrinho. Tá ok? E vou criar. Então, tá aqui a coleção chamada Cachorrinho com 41 fotos. Com essa seleção aqui, com essa coleção selecionada, eu vou lá em Livro e olha só, automaticamente, então, ele carrega para mim todas as imagens dessa seleção. Aqui, então, ele criou um livro automaticamente para você. Nós temos configurações aqui de layout, nós não vamos ver nessa aula, na próxima só. E aqui nós temos as configurações e o preço desse livro caso você o envie para o serviço Blurb. Então, aqui nós temos o formato das imagens, o tamanho e tudo mais. Então, aqui ele está no padrão, que é a paisagem padrão. Você pode colocar um quadrado grande. Aí vai mudar o formato. Pode colocar também paisagem grande, que é o mesmo... a mesma composição daquela que nós estávamos padrão, só que com um mais maior, só que maior, né? Então, olha só. Aqui, basicamente, ele criou... Está te mostrando o livro inteiro. Como é que isso aqui funciona? Então, olha só. Fica parecendo que cada vez que você abrir uma página... Então, é o seguinte. Aqui ele mostra a capa e a contracapa, né? De acordo com a seleção, você pode clicar e arrastar e trocar as imagens, tá? Então, eu posso, por exemplo, pegar essa imagem aqui e colocar lá na capa. E assim, a imagem que está na capa vai para cá. Então, você pode trocar, basicamente, fazer essa troca ou redimensionar. Quando você quiser ver uma página no formato mais ampliado, com zoom, basta clicar. Aí você vai ver a imagem. Você pode clicar na imagem e redimensionar. Se quiser dar um zoom, aparece o zoom automaticamente aqui. Logicamente que a imagem tem que estar em uma resolução legal para que isso não fique ruim. E pode dar um zoom out também. E em qualquer formato que você escolha aqui, quase sempre vai ter alguma imagem que vai ficar com bordas brancas aqui. Aí você não vai aproveitar muito a impressão. Mas, às vezes, isso fica bonito, né? Talvez para um livro mais artístico, talvez você queira fazer isso. Mas nem sempre é legal. Para eu voltar, então, com todas as páginas sendo mostradas, basta clicar aqui. E olha só. Essa aqui é a capa. Essa é a página 1. Então, quando eu virar, a página 2 está em branco. E a página 3 também. 4 e tudo mais. Então, olha só. Ele vai mostrar como cada página, sendo aberta, vai estar. Se você não gostou de alguma, basta clicar, então, e fazer um zoom. Clica na imagem, faz um zoom. redimensiona para onde você quer e deixa do jeito que você quer. Sendo para cima ou para baixo, zoom, menos zoom, mais zoom, e tudo mais. Aí, no serviço Blurb, ele já te deu um preço aqui. Por que ficou tão caro, Flávio? 127 dólares. Por conta do material escolhido. Tem a cobertura de capa dura. Você pode colocar sobre capa de capa dura. Ou ainda, a cobertura de capa dura, e ficou um pouco mais caro. E o tipo de papel, que está no papel mais caro. Se for no padrão, diminuiu bastante. Então, o padrão é o mais barato. Aí, então, nós temos, por exemplo, o Fosco Premium. Aí, nesse caso, você tem que entender um pouco mais de como cada papel vai funcionar, como vai ser a impressão nesse tipo de papel. Pode ser que fique legal, pode ser que não. aqui é página de logotipo. Então, se você vai colocar um logotipo, ele vai mostrar o logotipo da empresa e tal. Quando você escolhe aqui o logotipo, ativa o logotipo, eles meio que fazem uma propaganda no seu álbum, né? Uma propaganda grátis no seu álbum. Aí, tem um desconto. Se você tirar, fica mais caro. Então, está 124. Se eu colocar o logotipo, 101. Olha só. É uma sacanagem, né? Tudo bem. Não vai estragar seu álbum se colocar esse logotipo deles, então. Bom, pessoal. No formato automático, no livro automático, é isso aqui. Nas próximas aulas, então, vamos ver como a gente pode criar um layout totalmente diferente, usar layouts diferentes e criar um layout do zero também. Tá ok? Até lá.